Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar da música Mande o Sinal Música essa que está fazendo sucesso na voz de três cantores diferentes Nádio Suferinha, Silvano Salles e Guinho Rulinha Mas afinal, quem é o dono desta música? Fique neste vídeo até o final que eu vou falar tudo o que você precisa saber Mas nesse meu ideal conteúdo eu gostaria de deixar um recadinho aqui pra você Vou falar pra vocês que o perfil Emerson Easley resolveu fazer a primeira campanha E a campanha no valor de 5 mil reais E o bilhete é apenas 50 centavos, isso mesmo Com apenas 50 centavos você pode ganhar 5 mil reais E o link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado Boa sorte pra vocês e eu conto muito com a sua ajuda Então é só clicar no link na descrição que você vai ser direcionado, beleza? Pois é rapaziada, só lembrando a vocês que o link da ação está aqui na descrição E com apenas 50 centavos você pode ganhar 5 mil reais Só lembrando também que vocês podem comprar o tanto de bilhete que vocês quiserem Boa sorte, conto muito com sua ajuda Vamos ler pra vocês anteriormente, dessa vez vamos falar da música Mande um Sinal Música essa que está fazendo um grande sucesso no presente momento Porém, o sucesso dessa música está dividido entre 3 cantores Que no caso, Nath Suferinha, Silvano Salles, Guinho e Lulinha Caso você não saiba que música estou falando Eu vou deixar um trechinho nas vozes dos 3 cantores pra vocês darem uma observada Mande um sinal pra dizer que está bem Liga a cobra Mande um sinal pra dizer que está bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Banda um zap Mande um sinal pra dizer que está bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Pois é rapaziada, e nesse primeiro momento vendo essa música na voz desses 3 cantores Qual dos 3 vocês acham que interpretou melhor esta canção? Mas pra vocês que não sabem, a história da música Mande um Sinal vai muito além do que vocês veem aí nas redes sociais A música Mande um Sinal não é uma música que surgiu recentemente, mais precisamente nesse ano de 2023 A música Mande um Sinal, os primeiros registros dela nas redes sociais foram do ano de 2017 Pra vocês também que não sabem, a compositora dessa música é a compositora Sandrinha Santana Inclusive, recentemente ela apareceu nas redes sociais ao lado de Silvano Salles Onde eles falavam justamente sobre essa música Também, recentemente ela apareceu ao lado de Nath Suferinha E a história dessa música resume o seguinte No ano de 2017, Sandrinha Santana, ela que é a compositora Além de compositora, ela também é intérprete Na época ela colocou essa música no seu repertório E gravou, porém a música não fez sucesso em sua voz Nesse mesmo ano, Silvano Salles também colocou em seu repertório E na época a música andou um pouco com Silvano Salles Mas não fez aquele sucesso como está fazendo no presente momento Anos se passaram E agora em 2023, Nath Suferinha colocou em seu repertório E o repertório de Nath Suferinha, como vocês sabem As músicas dele começaram a fazer sucesso Da primeira a última, o repertório dele todo faz sucesso E a música, mão de sinal, é uma destas músicas E como Silvano Salles já tinha gravado ela em 2017 E agora em 2023, Nath Suferinha gravou e começou a fazer sucesso Automaticamente, Silvano Salles, por ser aquele cantor Que as pessoas sempre falam que quando a música não passa Ou não passa pela voz dele, não fará sucesso A música também começou a crescer em sua voz Foi aí que cerca de três semanas, há um mês atrás Silvano Salles resolveu gravar um videoclipe dessa música E aqui no canal dele, no YouTube, a música já soma quase um milhão de visualizações Nesse meio e também, o cantor Nath Suferinha foi lá E gravou o clipe dessa música ao lado de João Gomes E só para ressaltar que o clipe de João Gomes com Nath Suferinha Dessa música ainda não foi lançado nas plataformas digitais Eu acredito que logo logo ela estará disponível para vocês acessarem E quando deu nesses últimos três dias, lá no aplicativo Vizinho A música começou a viralizar na voz de Guinho e Lulinha Mas eis a questão, de quem realmente é essa música? A compositora, Sandrinha Santana, ela respondeu um comentário Onde algumas pessoas estavam falando que essa música Meio que a exclusividade dela estava com o Silvano Salles Segundo Sandrinha Santana, ninguém tem a exclusividade desta música Apenas ela, ou seja, os cantores que estão regravando ela só tem a liberação Ou seja, os direitos autorais de todos os cantores que estão interpretando essa música Vai para Sandrinha Santana E isso é muito bom, eu acho que ela acertou de cheio ao fazer isso Com certeza, essa música vai trazer uma rentabilidade para ela muito boa Mas e você? Na voz de qual artista você achou que essa música ficou melhor? Nasso Ferinha, Silvano Salles ou da dupla Guinho e Lulinha? Deixe aqui embaixo nos comentários Enfim, rapaziada, esse é o vídeo de hoje trazendo essa informação para vocês Eu espero que vocês tenham gostado E só lembrando a todos que o link da ação digital está aqui na descrição Eu conto muito com sua ajuda, é só clicar e boa sorte, beleza? Tamo junto, um abraço e até qualquer momento Tchau Tchau